Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula da nossa IBD, da classe de jovens. Meu nome é Thiago, sou um dos professores junto com o Guto e é muito bom ter vocês aqui. A gente está nesse tempo de quarentena utilizando essa ferramenta do YouTube para estar um pouquinho junto, para estar um pouquinho conversando um pouquinho sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós. A gente está chegando na nossa lição 10 da nossa revista, os desafios do mundo pós-moderno. Então a gente tem estudado aí vários desafios, vários assuntos bem legais que Deus tem realmente nos desafiar. Nós como jovens, como cristãos, temos que encarar vários desafios aí que essa sociedade hoje, que os valores estão tão mudados. A gente tem encarado vários desafios e a gente tem visto como é possível vencer esses desafios, vencer esses problemas sempre em comunhão com Deus, sempre em comunhão com o corpo. E hoje a gente vai ver mais um desafio. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. A gente vai ver hoje mais um desafio que a gente vai falar sobre a modernidade, que a modernidade sim, ela traz um desafio à nossa comunhão. E aí antes eu queria só ler com vocês, aí eu até vou projetar aqui para vocês acompanharem, porque eu acho que é um texto muito interessante para a gente conseguir ver e eu queria convidar vocês a pensar nesse texto um pouquinho, a ler esse texto, pensando um pouquinho na nossa sociedade de hoje. Esses valores que esse texto traz, como a gente tem encarado, como a gente pode pegar esse texto e ver se esses valores, que falam, por exemplo, aos Romanos aqui, se esses são os valores que a sociedade tem pregado hoje e, principalmente, se eu tenho esses valores. Então, eu vou ler aqui Romanos capítulo 12, versículo 9 até 21, que diz assim Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mau, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Eu vou parar aqui só para fazer alguns comentários sobre essa primeira parte que a gente vai continuar lendo. Primeiro, já começa aqui, né? Amem as pessoas sem fingimento. Hoje a gente tem uma sociedade que você... é uma sociedade que as pessoas querem só o interesse. Se você está me servindo para alguma coisa, legal, estou com você. Agora, se você não me serve mais, se você é contrário àquilo que eu penso, é contrário a alguma coisa que eu queira para mim, eu descarto. Sociedades que têm relacionamento descartável. Odeiem tudo que é mau. Isso eu não vou comentar muito, porque a gente vê tanta maldade nesse mundo, tantas pessoas que têm prazer em fazer o mal e não se apegam firmemente ao que é bom. Outro ponto que eu quero ver. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos. Servam ao Senhor com entusiasmo, com alegria. Você tem servido ao Senhor com alegria? Ou você prefere ficar só recebendo? Servir ao Senhor ou servir ao próximo? Sejam pacientes na dificuldade. Quando a gente encontra alguma dificuldade hoje em dia, a gente desiste logo? Ou a gente fica persistente, a gente fica ali principalmente em oração? Não parem de orar. Muitas vezes a gente faz um propósito. Ah, estou passando por alguma dificuldade, alguma coisa. Eu vou acordar às 5 horas da manhã para orar, para ser firme. Mas a dificuldade passa, aquele problema passa. O sono fala mais alto. E aí você, ah não, hoje eu não vou levantar não. E aí as coisas ficam. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido você com Deus? Vamos continuar lento. Quando membros do povo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Abençoem aqueles que o perseguem. Não amaldiçoem, mas olhem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Vamos parar mais um pouquinho. Tem vários pontos que a gente podia falar aqui. O ajudar é um dos pontos. Mas eu vou parar aqui no ponto só. Abençoe aqueles que o perseguem. Não amaldiçoem, mas olhem para que Deus os abençoe. Você tem orado só por aquelas pessoas, só pelos seus amigos? Você tem levado a Deus o nome só daquelas pessoas que você gosta? Ou aquela pessoa que está te perseguindo no seu trabalho, na sua escola? Aquela pessoa que não pensa igual você. Aquele seu amigo que tem uma outra denominação, uma outra religião. Você tem orado por ele? Você tem levado o nome dele nessas orações? Ou você só está orando por aqueles seus amigos mais próximos? Por aquelas pessoas que você gosta? Como tem sido esse? Orem para que Deus os abençoe. O outro ponto que eu quero ler. Vivam em harmonia uns com os outros. Vamos parar de querer fazer briguinha, picuinha um com o outro. Vamos viver em harmonia. Vamos continuar aqui. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizades com gente de condição livre. E não pensem que sabem tudo. Que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Vou parar aqui que depois a gente se segue até o final. Só quero pegar uma partezinha nesse trecho. Não, vou pegar mais de uma. Não pensem que sabem tudo. A gente hoje vive numa sociedade que você tem que ter opinião de tudo. Você tem que saber tudo. Se você não se posiciona por algum assunto, você é criticado. Se você se posiciona, você é criticado. Às vezes você está abrindo a boca e só falando... Vamos falar aqui besteira. Hoje, com a rede social, você tem vários grandes pensadores de todos os assuntos. Isso, particularmente, me incomoda muito. Você não pode ficar calado. Se surgiu algum assunto aí, você tem que se posicionar. Você tem que dar a sua opinião. Às vezes a gente tem que parar, ficar quieto, pensar, pedir orientação de Deus sobre aquele assunto. Mas não, a gente já vai nas redes sociais, vai lá e posta o que eu acho. Às vezes ofenda outras pessoas, não respeita a opinião de outras pessoas. E aí, na rede social, eu sou aquele valentão que tem opinião de tudo. A minha opinião sobressai sobre tudo. Na verdade, são opiniões sem sabedoria, essa que é a palavra. Então, a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Eu acho que a gente tem que se posicionar por alguns assuntos, sim. Mas, assim, sempre pedindo orientação e sabedoria a Deus. Mais um ponto que a gente coloca aqui. Deixa eu pegar aqui. No que eu dei perder de vocês, vivam em paz com todos. Isso é muito difícil. Se depender de mim, eu tenho que procurar, sim, viver em paz. Eu tenho que buscar ali a paz igual, alguma briga, a paz igual. Eu tenho que procurar, realmente, ser a pessoa que vai trazer paz no ambiente de trabalho, na minha escola, seja o que for. Vamos continuar, então. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário. Se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, mentorar brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. É difícil, né? É difícil, né? Se aquela pessoa que está perseguindo a gente, se aquela pessoa que fala mal da gente, eu ajudar a pessoa. Mas eu devo ajudar, por mais difícil que seja. Não tenho que procurar me vingar, não tenho que procurar o mal daquela pessoa. Ele vai resolver essas coisas com Deus. Não sou eu que vou trazer isso. Então, eu não posso deixar que o mal vença. Eu não posso deixar que essas coisas vençam e minha vida fique rodando em volta disso. Eu tenho que vencer o mal praticando o bem. E aí, o que eu pedi para vocês pensarem, e a gente foi pincelando um pouquinho, esse texto falando um pouquinho sobre a nossa sociedade. São valores que a gente encontra hoje que são completamente contrários a esse texto que a gente leu. E se nós, povo cristão, abraçarmos esses valores que a sociedade hoje traz, a gente vai perder, né? E aí, o ponto principal que a gente traz hoje é a comunhão. E aí, a nossa lição hoje, ela traz cinco perigos da comunhão para a gente poder analisar e poder estudar. A gente vai analisar e estudar muito rapidinho, porque eu acho que esse texto já fala muita coisa para a gente. A gente vai estudar o perigo da comunhão de superfície, os perigos da comunhão de equilibrista, os perigos da comunhão de panelinha, os perigos da comunhão de oportunista, e os perigos da comunhão de ocasião. E para cada perigo desse, a gente vai trazer um desafio. A gente vai olhar e trazer um desafio, o que a gente pode realmente fazer. Então, o primeiro é o perigo da comunhão de superfície. Eu nem falo de superfície. E aí, eu pensei, nesse período especificamente, eu pensei em algumas perguntas para a gente poder ver. E aí, eu vou trazer um pouquinho para a gente, para o nosso meio mesmo, de igreja ali. Então, a primeira pergunta que eu me fiz é se a gente já foi em alguma igreja, ou até em algum lugar, e você chegou nesse lugar, chegou, sentou, ninguém falou com você, você saiu. Como é que você se sentiu? Você se sentiu bem? Se sentiu mal? Quando isso acontece em alguma igreja, particularmente, eu me sinto mal. Porque a gente vai para a igreja para prestar curto para ali, mas também vai ter comunhão com os irmãos. E uma segunda pergunta que eu faço para você. Na sua igreja, você já viu aquele visitante sentado e não foi falar com ele porque você falou, ah, tem pessoal da recepção que vai lá e fala com ele? Você viu o visitante e fala, ah, depois eu falo e aí passou. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido com você? Eu penso nos dois lados. Tanto quanto se você for visitante ou se você for um membro daquela igreja que pode chegar e pode abraçar. E aí, a gente vai trazer um pouquinho sobre o relacionamento, ou a falta do relacionamento. Muitas vezes, a gente, falando de relacionamento, a gente pode ficar, vamos colocar, felizes. As pessoas hoje em dia ficam felizes de ir à igreja. E aí elas estão ali, elas recebem apenas e quando acabar elas vão embora porque a sociedade hoje tem medo do relacionamento verdadeiro. tem medo desse relacionamento que às vezes você ouve coisas que você não quer, às vezes você pode até falar também, mas ali é isso, relacionamento. você está ali convivendo com a pessoa, às vezes vai ter algumas fagulhas saindo, mas o relacionamento verdadeiro é assim. A gente tem que conviver e estar junto com as pessoas, se envolver. esse envolvimento. A sociedade hoje, a gente pode falar que ela tem medo de se expor, medo de se envolver, medo desse comprometimento verdadeiro. Isso a gente pode falar tanto de eu com você, mas às vezes a gente também tem medo desse relacionamento, a gente quer ter um relacionamento de superfície, um negócio superficial com Deus. Eu só, hoje em dia, eu só ligo lá no YouTube quando tem culto às quintas ou aos domingos e acho que isso é suficiente. porque se eu tiver um relacionamento firme com Deus, aquilo que é errado na minha vida, Deus vai corrigir, eu vou ouvir a voz de Deus e a voz de Deus nem sempre é aquilo que eu quero ouvir. Então, eu prefiro ficar longe, eu prefiro buscar a Deus só naquilo, só naquele momento ali de culto, porque ali eu estou indo à igreja, estou fazendo isso daqui do outro, mas eu não busco esse relacionamento. E aí, lá em Onde de Relacionamento tem dois versículos que eu quero colocar, que a gente já leu o Romano de 12 e 10, que fala em amas ou uns aos outros com amor fraternal. E 1 Pessalonicenses 5, 11, que diz, Portanto, console-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, relacionamento é para edificação, a gente tem que edificar um ao outro. A gente tem tratado muito sobre isso nas nossas lições, como a gente falou na lição de Coríntios também, falando sobre o corpo, esse corpo edificado, a gente tem falado sobre isso. Então, o primeiro desafio que a gente traz aqui é o desafio da comunhão profunda. É o desafio de você ter uma comunhão, um relacionamento profundo, tanto com o seu próximo, mas principalmente com Deus. E o segundo perigo que a gente vai trazer também, que a lição traz, é o perigo da comunhão equilibrista. Tem muito a ver também com o primeiro que a gente falou, da superfície, que são relacionamentos fracos, sem profundidade. E esse relacionamento traz aquele... eu penso muito naquele cara do circo que ficava equilibrando pratos. Traz pratinhos girando lá e, se ele esbarrasse, o prato podia cair e podia quebrar. Às vezes a gente fica nos relacionamentos assim, que você fica pensando no que fala, você não quer ouvir muita coisa. E ao mínimo esbarrãozinho, ao mínimo probleminha que surge em relacionamento ali, você já não quer aquela pessoa, você descarta. E aí, pensando aqui, a gente vive hoje numa comunidade, numa sociedade de unfollow. Se eu não gosto, eu vou lá e paro de seguir a pessoa. Então, assim, você desfaz... você desfaz a amizade muito fácil. Você vê aí, você consegue... você coloca em algum jornal, pela internet, você fala que tá lá. Ah, fulaninha deixou de seguir fulaninho. Como se isso fosse um relacionamento de verdade. Você acha que você tem milhões de seguidores lá no seu Instagram, no Facebook? É, fala o Orkut. No seu Facebook, no seu Instagram, no seu TikTok, seja lá o que for. Então, você tem muitos relacionamentos. Não. Essa é uma coisa descartável. O descartável é que você pode, ah, não quero ser mais amigo, né? Amigo do fulano, eu vou lá e paro de seguir aquele fulano. Mas não, gente... Se você viver, né, essa comunhão, é uma comunhão profunda. Lá em Salmos 183, 1, versículo bem conhecido, né, que fala... Ó como é agradável viverem unidos os irmãos. Viver unido, viver em comunhão. Né, e você viver unido, é você ter ali relacionamento firme, forte mesmo. Né, eu tenho certeza que você tem muitos amigos aí, mas aqueles amigos mais chegados que irmão, que você pode contar, né, são aqueles amigos que você tem... Você pode contar que vão te trazer, né, conselhos bons, né, vão te trazer conselhos à luz da Palavra de Deus. Então, é isso que a gente tem que buscar. Buscar relacionamentos sólidos, firmes. E aí eu abro um parênteses também. Você pode ter amigos fora do meio cristão, né, eu tenho grandes amigos sim, mas é aquilo. Eu tenho feito diferença na vida dessas pessoas? Ou as pessoas têm me influenciado? Como é que tem sido isso? Né, eu tenho que estar firme com Deus, mais uma vez, relacionamento com Deus para não me deixar influenciar. Porque hoje a sociedade traz tantas coisas para a gente, e se eu não estiver firme com Deus ali, eu vou me deixar influenciar. Então, relacionamento. Relacionamento forte com Deus, com as pessoas. E falando de relacionamento, a gente vai para o nosso terceiro desafio aqui, terceiro perigo, é o perigo da comunhão de panelinha. E aí, né, a gente pode falar, ah não, eu convivo com aquelas pessoas que têm mais afinidade comigo, aquelas pessoas que são mais chegadas a mim. Não tem problema nenhum. Né, mas isso pode trazer também uma coisa prejudicial, porque aquela pessoa que pensa diferente de mim, até mesmo dentro, né, da minha igreja, da minha casa, da minha escola, seja lá o que for, eu isolo essa pessoa. Né, pensa diferente de mim, vai para lá. Lá em Colossenses 3.13 fala, suportar uns aos outros em amor, né, eu não suporto aquelas pessoas que não pensam igual a mim, eu não suporto ser criticado, né, eu só me cerco daquelas pessoas que ficam, ah não, poxa, o Tiago é isso, o Tiago é legal, né. Só que ficam só inflando o meu ego e até muitas vezes também eu faço isso com as pessoas porque eu quero me cercar dessas pessoas e aí eu isolo outras pessoas. A gente tá falando agora que essa questão também, eu falei só dessa parte, eu posso às vezes isolar a pessoa por questão social, por pessoa de idade diferente de mim, né, N coisas. Então, essa questão de afinidade, principalmente dentro do meio cristão, ela pode existir, você tem aquelas pessoas que são mais próximas a você, mas isso não pode te impedir, né, de abrir o braço, de trazer outras pessoas para o seu convívio também. Então, o desafio que a gente traz aqui é o desafio da comunhão na unidade, né, mesmo nas diversidades, mesmo, né, nesses pensamentos diferentes, é ter uma comunhão na unidade ali, né, e lá em Tiago 2.1, ele alerta, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, fazer acepção de pessoas. Então, esse perigo, esse desafio que a gente traz, a gente tem que prestar muita atenção, pra gente não isolar as pessoas com a desculpa, Ah, não, esse meu grupo aqui é um grupo de amigos mais próximos, um grupo de pessoas, né, em que eu penso igual e essa parte toda. O nosso quarto perigo é o perigo da comunhão oportunista. É o perigo da comunhão que eu deixo de valorizar a pessoa, valorizar o meu irmão pelo que ele é, mas eu valorizo ele pelo que ele pode me dar. Eu uso a igreja, eu uso os meus relacionamentos, né, apenas como uma grande rede de influência. Eu vou à igreja apenas pra aumentar o meu network, né, eu vou à igreja apenas pra aumentar ali o que eu posso falar, o que eu posso fazer e me relaciono com pessoas que podem apenas me beneficiar de alguma forma. E um outro perigo disso é eu tratar a Deus da mesma forma. Aí eu buscar a Deus, aí eu estar ali com Deus apenas pro que ele pode me dar. E aí eu vou buscá-lo, eu vou ali, porque eu tô passando por dificuldade, eu vou lá, vou estar firme, buscando, orando a Deus. Mas passou aquele momento, eu esqueço, eu não vou, né. Deus quer que a gente peça as coisas pra ele sim, Deus quer que a gente busque nas dificuldades, que a gente abra o nosso coração, fale de tudo que a gente deseja pra ele, mas não é só isso. Né, ter relacionamento com Deus é tudo. E muitas vezes a gente, Deus não vai dar aquilo que eu quero. A gente sempre ouve desde pequeno, né, tem três respostas de Deus. Sim, não, espere. O sim, quando Deus tá me falando sim, ótimo, eu tô ali firme. Agora, se ele fala um não pra mim, se ele fala um espere, não serve mais. Não quero, eu vou buscar as coisas por mim mesmo. Né, então, esse desafio, um desafio que ele coloca aí, é um desafio da comunhão, né, altruísta, é um desafio lá de sacrificar. Realmente eu tá ali, né, com o meu irmão e aí, com o meu irmão e com Deus, né, eu tá de coração, tá disposto às vezes me sacrificar, tá disposto a fazer essas coisas e estar com o meu irmão pelo que ele realmente é, não pelo que ele possa oferecer pra mim. E aí, lá em Atos 20 e 35, né, diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu tenho mitoado, eu só tô querendo receber. E o último desafio, desculpa, o último perigo que a nossa lição traz é o perigo da comunhão de ocasião. E aí, esse perigo de ocasião é aquilo, eu não quero muito ter comunhão com as pessoas. Hoje em dia tá muito fácil só ligar, né, a minha comunhão vem ali através ou através do YouTube, quando eu ligo no culto, ou quando eu ligo a televisão, hoje a gente tem várias coisas aí que eu posso assistir de culto, tem várias lives hoje em dia, então é época de live, né, se abre o Instagram aqui, se procurar alguma coisa, você acha alguma pessoa cristã, ou que se diz cristã, fazendo live, né, sobre algum assunto. Então, eu prefiro ter esse tipo de comunhão, tá? Tá aqui, eu vou abrir, tenho minha comunhão aqui, faço uma coisa ali. E aí, um perigo dessa comunhão é que eu não tenho firmeza de nada. Eu tô ouvindo muita coisa, eu estou me alimentando de várias coisas, mas eu não sou firme. Vamos colocar firme doutrinariamente, né, eu vou, eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eu vou fazendo aquilo ali, aí eu vou adaptando, eu vou fazendo a minha doutrina, doutrina Tiago de ser, de viver com esses momentos que eu tô pegando hoje aqui, e não tô firme com nada, porque as pessoas inventam tanta coisa, tanta coisa que a gente ouve hoje, mas isso tudo que você ouve, você tem ouvido tudo, retido o que é bom, você tem ido lá na palavra, nas escrituras, pra ver se realmente aquilo condiz e traz aquilo que Deus tem falado pra você, que Deus quer pra você, se aquilo é verdade realmente, a luz da palavra de Deus. E aí eu tenho essa, eu vivo o meu mundo, vivo fora do corpo de Cristo, e aí o desafio que a gente traz, nesse último desafio que ele traz aqui, é o desafio da comunhão relacional, né, de eu ir à igreja mesmo, de eu estar me relacionando ali. E aí ele falou aqui um ponto muito interessante, que é o compromisso de ser e estar com o corpo de Cristo. O compromisso de você ser o corpo de Cristo, e de o compromisso de você estar no corpo de Cristo. Você estar vivendo realmente ali o seu relacionamento, a sua comunhão com os irmãos. E aí todos os pontos que a gente falou, né, levam isso pro corpo de Cristo. A gente pensar, a gente olhar, né, viver como corpo de Cristo, não é fácil você viver em, você ter esse relacionamento profundo com as pessoas. Não é fácil, você vai ouvir, às vezes você vai falar algumas coisas também. Mas se você tiver essa visão, né, de você estar realmente... Voltando mais um pouquinho. Você ouvir e falar, para edificar a pessoa, né, você tem essa coisa de você, não, às vezes eu tenho que puxar a orelha de um, às vezes eu tenho que falar, ser mais duro com o outro. Mas eu estou falando isso para edificação, né, buscando sabedoria em Deus, porque às vezes eu quero criticar o fulaninho, né, mas sem sabedoria. E aí eu falo, não, estou falando isso que é para te edificar, mas eu estou falando aquilo, falando daquilo que eu acho e que eu penso sem ter sabedoria, vinda de Deus, isso não, né, falando de você falar e edificar e edificar realmente, né, mas com sabedoria, sabedoria divina, né, e para ter sabedoria é oração, leitura da Bíblia, que aí você vai poder falar e edificar e você vai estar pronto para ouvir também, né, porque muitas vezes a gente precisa ser corrigido também, a gente precisa ouvir. Então, esses foram os cinco perigos, né, que a nossa revista trouxe. E para concluir, a lição coloca três opções que nós, como igreja, podemos fazer. A primeira opção, né, que a igreja pode fazer, tudo isso que a gente ouviu, tudo isso que a gente está realmente ouvindo, é eu entrar nesse esquema desse mundo pós-moderna, né, e mostrar essa cara moderna de ser uma igreja moderna, mas isso eu vou correr o risco de perder em vista a missão, né, que realmente Deus tem para a igreja, e aí eu vou ser mais uma igreja aí, mais uma religião qualquer, e sem essa visão do que Cristo tem, né, para cada um de nós. A segunda opção que a revista coloca aqui é que eu posso ignorar tudo isso, eu posso me isolar, né, esquecer dessas necessidades hoje, sim, que a sociedade, que o mundo pós-moderno tem, eu ficar arraigado, eu ficar firme lá no meu passado, e não querer abraçar, né, não querer trazer, não querer analisar essas coisas, não querer realmente encarar esses desafios. E aí eu esqueço, ignoro, aí eu vou ignorar uma sociedade carente, que precisa, sim, ouvir o amor de Deus, que precisa, né, ser abraçada. Essa é uma segunda opção, uma opção também que a gente não deve fazer. E uma terceira opção, que é a igreja pode encarar essa pós-modernidade como um desafio de Deus, né, não ficando alienada, né, sem assimilar, imagina se a gente, né, se a nossa igreja hoje ficasse alienada, né, a gente ficaria, não ficaria muito tempo sem se reunir, né, não usaria tecnologia, não usaria esses meios que a gente tem hoje para poder alcançar muitas pessoas. Graças a Deus hoje, a nossa igreja já está se reunindo com um número reduzido de pessoas, mas muitas pessoas estão acessando, estão podendo ser alcançadas, né, através da modernidade. Então, temos que ser uma igreja que encara esses desafios, que encara esses, né, tudo que a gente ouviu aqui, mas com equilíbrio, né, tendo esse equilíbrio. A revista fala, cumprir nossa missão, desde que coloquemos a nossa vida em verdadeira e completa submissão à senhoria de Senhor Jesus Cristo. Encarnar, sim, esses desafios, encarnar esses perigos, mas buscando sempre Deus em primeiro buscar, buscando sabedoria de Deus, né, estando abaixo aí do senhorio, né, do nosso Deus e do nosso Jesus, para que a gente possa ter sabedoria para encarar e desafiar e ser firme e fiel àquilo que Deus tem e quer para cada um de nós. Beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês, como foi para mim também. E a gente se encontra aí em uma próxima lição, ok? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL